A nova geração trouxe também novas opções da gente jogar, e uma dessas opções é a de 30 ou 60 FPS, que aos poucos está começando a deixar de existir. Será que isso vai durar? Será que isso é tão importante assim? É isso que a gente vai discutir aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, e já aviso que esta ideia surgiu durante uma das minhas experiências ao jogar um game recente. É verdade, cara. O Ariel, uma coisa, você sabe por que nadador, natação, o cara que faz natação, ele raspa os pelos do corpo? Que susto. Para poder nadar mais rápido, não ter resistência. Perfeito, exatamente. Então você melhora a sua performance, deixando o seu corpo mais liso. É isso. E aí, o FPS é uma das grandes importâncias nisso também. A gente vai entrar nesse mérito... Os nadadores jogam a 60 FPS. É. Jogos de verão, California. Jogos de verão, é. Putz, os destruidores de controle. Exato. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o FPS tem, dentre várias importâncias, quanto maior a taxa de framerate, isso pode te ajudar, inclusive, em jogos competitivos e tal. Faz toda a diferença. A gente vai entrar nesse mérito. Sem dúvida. Não precisa fazer essa entrada meio polêmica, né, para vocês acharem o que o cara está falando, mas é basicamente isso aí. Deu para entender que você já entendeu um dos objetivos do vídeo, mas vamos lá. Por que que a gente está nessa vibe de trazer alguns vídeos que... e a gente sempre teve essa vibe, né, mas é que às vezes o mercado de games e até mesmo a falta de novidades no mundo dos games, acaba trazendo também a falta de assuntos mesmo, né. Mas esse assunto nasceu depois que, por diversas vezes durante o ano de 2022, eu ter flutuado entre as opções de jogar em desempenho e qualidade. Lembrando que o qualidade geralmente traz um 4K com visual mais bonito. Nem sempre nativo, mas com visual mais bonito. E nem acho que deva ser importante o 4K nativo, tá, porque nem no PC a gente usa ao usar o DLSS, tá. O 4K nativo é extremamente custoso para a máquina, né. Então a gente acaba escolhendo entre a opção de qualidade, que traz visual aprimorado, e 30 FPS na maior parte das vezes. Ou a opção de jogar com desempenho, onde a qualidade visual desce um pouco, ou a resolução, e 60 FPS. Inclusive a gente está vendo na tela o Horizon Forbidden West, porque eu acho que ele é o que faz melhor essa questão do balanceamento entre uma opção e outra. Porque a Guerrilla conseguiu encontrar alguma magia negra lá, que conseguiu fazer com que em performance o jogo rodasse extremamente bonito, tão bonito quanto em qualidade. Mas aí, eu dou sem prioridade jogar em 60 FPS. Não pensem que isso mudou, né. Mas, eu entendi, depois de jogar Calisto Protocol, que isso vai depender muito do quanto o estúdio consegue gerenciar a qualidade e o performance, e depende muito do estilo de jogo, na minha opinião. O Adepticos trouxe exemplos excelentes de que FPS é extremamente importante quando você fala de competitivo, principalmente se você falar de FPS, jogo como COD, jogo de luta. FPS First Person Shooter e Frame Rate, né. A gente fala aqui, a sigla é igual, né. Mas é importante falar, quando a gente fala jogos FPS, jogos de tiro em primeira pessoa. Por isso que eu depois já trouxe o COD, porque eu também senti que ia dar essa confusão. Eu, por exemplo, jogo muito jogo de luta, e se o jogo de luta tivesse uma flutuação de FPS, ou jogasse a 30 uma pessoa e o outro a 60, com certeza o que joga a 60 vai ter vantagem. Então, ele sempre é setado a 60. Então, você ter 60 FPS em jogos é uma coisa muito boa, porque você vai fazer com que o jogo seja mais fluido. Porém, quando... Eu sempre fico me cobrando a jogar 60 FPS quando dá, né. Mas, depois que eu joguei o Calisto, eu fiquei pensando, cara, talvez isso vá mudar na minha cabeça em muitos jogos. Porque alguns jogos não precisam disso, e você daí não vai precisar sacrificar a qualidade gráfica. E o Calisto Protocol, ele fica bem diferente quando você sai do modo qualidade pro modo desempenho. Porque o modo qualidade, ele tem ray tracing, e ele fica com tudo mais bonito, e a atmosfera do jogo ganha muito com isso. Porque é um jogo de terror, com pouca luz, e quando tem luz, ela com ray tracing e sombra, né, ele ganha um destaque enorme, cara. Então, eu sacrifiquei o 60 FPS pra jogar em 30, né. Tá certo que não é todo mundo que vai ter essa opção, porque muita gente tá ainda no Play 4, no Xbox One, tem jogo que no Playstation 5 já tá começando a trazer só 30 FPS. É ele, o Gotham e o A Plague Tale. E que o Gotham, no começo, porque eu tinha saído de algum jogo que tava 60 FPS, e a gente tá jogando muita coisa no PC, pra gente acabar sendo mais comum. O Gotham eu senti de cara os 30 FPS. Mas aí, se você tá com o Blur habilitado, e joga 10 minutos, você já começa a ir acostumando, tá ligado? E o Gotham eu não senti, eu não senti tanto assim os 30 FPS, sabe. Então, a minha mensagem é, que agora a gente vai discutir o Adeptex pra trazer a opinião dele. Não se prendam tanto a isso, até porque eu acho, eu acho, que a geração vai começar a trazer menos jogos em 60 FPS. Eu acho que os videogames não vão aguentar, Adeptex. Eu também acho, e eu lamento. Mas vamos lá, é... Eu... Primeiro, vamos... Basicamente, a sua introdução do vídeo foi, tipo, preferência, ou, né, jogos que fazem ou não fazem. Eu vou no 60 FPS sem medo de ser feliz, não importa se a imagem vai ficar um pouco menos bonita e tal. É óbvio que a gente coloca no 30 FPS com, sei lá, 4K dinâmico, 4K nativo, enfim. É, que vai ser mais bonito pra você ver como é que estão as coisas, pra você entender e falar, caramba, pra análise principalmente e tal, beleza. Sim. Mas, jogar, eu vou sempre preferir no 60 FPS. E às vezes eu falo, ah, mas o que é isso? 30, 60 FPS? Vamos supor que você tem um segundo de animação. Nesse um segundo, 30 imagens daquela animação estão passando. E nesse mesmo segundo, nesse mesmo intervalo de tempo, 60 imagens estão passando nessa animação. E aí você vê que, por ter mais imagens, por ter o dobro, o vídeo fica muito mais fluido, né, você tem ali mais, você consegue visualizar melhor. Dá a impressão de ser um pouco mais rápido, mas o intervalo de tempo é o mesmo. De qualquer maneira, você consegue visualizar muito melhor aquilo que você tá fazendo, principalmente pra ter mais precisão. Então, quando você tá jogando um jogo de tiro, combate, ou qualquer tipo de jogo assim, vai... É óbvio que tem uns que você realmente pode abdicar, no caso, um jogo turn-based, um jogo de storytelling e tal. Você pode abdicar e preferir os 30 FPS com uma imagem melhor. Mas, quando você precisa de um mínimo de precisão que for, com certeza, o 60 FPS seria mais indicado. Isso eu não discuto, e eu não acho que tá errado também. Inclusive, é o meu pensamento pra quase todos os momentos. Mas a discussão também é pelo fato de que, talvez, em alguns jogos, vocês podem acabar, na minha opinião, agora que eu vi isso acontecendo comigo no Calista, você pode acabar perdendo uma qualidade visual que, quando você fala de nova geração, isso também tá envolvido, né, gráficos da hora, né. E o Ray Tracing é uma parada que é muito legal, é muito bonito, mas é muito custoso. Muito, 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 muito custoso. Eu acho que, inclusive, não serão tantos jogos que vão trazer ele a não ser no PC. No PC, isso já vai melhor por causa das tecnologias da NVIDIA. Enquanto isso não chegar nos videogames, os videogames não vão conseguir fazer tão bem essa história, tá ligado? Então, em alguns momentos, você pode perder um pouco disso, que também é legal. Então, por isso que eu também fui pelo lado de preferência. Pode ser que você prefira jogar a 30 pra ter um visual melhor, e você também não tá errado, tá ligado? Não, eu acho que não. É óbvio, vai muito do gosto da pessoa, né, do que ele prefere fazer e tal, mas é interessante a gente ter essa, mensurar isso daí, né, o que 30 fps significa, o que 60 significa. Eu não, eu abdico da imagem perfeita pra uma imagem não, porque assim, a gente tá falando de que a imagem perde qualidade, mas não fica ruim, tá ligado? Não. Principalmente se a empresa tem uma competência, os caras conseguem fazer ali, no máximo, um 4K dinâmico, às vezes cai aí pra um 2K, pode acontecer. Que também é lindo. Também. Quando a gente tá, alguns jogos até 1080, a gente já viu... Que daí já é demais, aí para, né, mano? Aí não. É, então, mas eu prefiro, tá, eu preferiria jogar em 1080 com 60 fps, dependendo do estilo de jogo, mais uma vez, principalmente se exigir precisão do que, é, do 30 fps. Ah, mas você jogou 30 fps a vida inteira, e agora você quer jogar 60 fps, tá, exigentão. Então, não é bem assim, quando você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você dirige um, sei lá, uma bicicleta, e você pega um carro, você vê uma diferença muito grande, né, então você, difícil voltar pra bicicleta. Pô, mas eu gosto de andar, mountain bike é o meu esporte. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo de performance. É o exemplo talvez tenha sido um problema. É de performance, vai, vamos pegar um carro fraco de motor e um carro forte de motor. É que eu não manjo muito de carro, tá ligado? Sim, mas eu tô deixando, só pra ver que você vai se complicar aí. Quando você pega um carro com um motor muito bom, que tem uma aceleração e tal, você fala, putz, boa. Pronto, câmbio, câmbio automático, boa, câmbio automático. Quando você tem, você dirige um carro com câmbio automático, você, tipo, volta pro câmbio manual, é embaçado, porque, pô, você tem um conforto maior, você não precisa ficar o tempo todo ali vendo qual marcha você vai passar e tal. Claro que, ah, mas eu sou experiente, eu sei passar marchas, eu também sei, mas tudo bem. Não é esse o ponto. Cara, o 30 FPS, pra mim, hoje, ele diz mais sobre a geração antiga do que um 2K, por exemplo. Entende? Sim. Meu ponto é, eu prefiro que a geração se baseie no framerate em detrimento da imagem. Eu gostaria que fosse assim também. Eu me divirto muito mais quando o jogo é mais fluido, principalmente, pegar o Souls-like, por exemplo. Eu acho importantíssimo você ter um Souls-like em 60 FPS. Esse eu não abriria mão. Esse eu não abriria mão. Exato. Dá pra jogar? Lógico que dá, a gente fez isso a vida inteira. Mas quando você joga um Souls-like em 60 FPS, você sente diferença. Pra caramba. Quando você joga um FPS, não precisa ser nem competitivo, um FPS, né, de single player e tal. Você sente a diferença. E aí eu puxo também aquela história do 1080p. Eu falei que 1080p aí não dá. Mas se você tá jogando online um COD, e isso vai ajudar ele a ficar 60 ou 120, se você só TV, seu monitor aceitar, porque a minha não aceita, o 1080 é o teu aliado, tá ligado? Porque ali o que tá importando não é a qualidade gráfica, mas sim o quanto você responde à ação. Então existem também diferenças de como você pode jogar relacionado à resolução, tá ligado? Mas um jogo single player, eu sempre vou partir do princípio de que se o desempenho tiver bonito e eu não perder muito graficamente, eu vou no desempenho. Não penso também. O God of War foi assim, Horizon foi assim, qualquer outro jogo. Mas quando o jogo tem um pace mais cadenciado, e talvez o gameplay dele não exija tanto, né, porque o Kalisto era por pulado. O Resident Evil também te dá essa saída, né, de você ter um gráfico melhor, porque os zumbis são mais lentos, tem coisas mais rápidas, lá tem, mas é mais raro. Então jogos que são mais de survival, talvez eles também te ajudem a jogar com uma resolução menor e um gráfico melhor, até porque isso ajuda na atmosfera. O que eu espero, e assim, eu realmente tô começando a ficar temeroso em relação a isso, a gente viu acontecendo com o Blacktail, com o Gotham, das empresas não conseguirem fazer 60 quadros. É isso. É um problema que me afeta de uma maneira muito absurda, porque assim, eu joguei o Gotham, terminei e tal, enfim, a minha opinião sobre o jogo vocês já sabem. Mas o fato de ser 30 FPS é uma involução, na minha visão. Você poderia... eu não sei se eles... se não tiveram tempo, se não tiveram budget... Capacidade. Capacidade também, é, também é importante. Mas cada vez mais isso tá acontecendo e preocupando. E aí a gente fala, pô, mas cadê o DLSS, cadê o FidelityFX, cadê... Eu acho que esses aplicativos, essas inteligências artificiais... Essas inteligências artificiais, elas virão pra sanar esse problema cada vez mais, né? A gente já tá no DLSS 3, o FidelityFX ainda. Então, cara, eu quero muito que isso dê certo e eu acho que isso vai ser crucial pra gente poder evoluir na parte gráfica nos videogames. Talvez a gente não veja ainda grandes revoluções justamente por causa disso, né? Porque eles são muito interligados. A gente... é óbvio que assim, faz tempo, era uma empresa independente, uma empresa brasileira, que é a do Ike. A gente foi, no escritório dos caras, ver o desenvolvimento do Aritana 2. E ali, um dos desenvolvedores, o Ricardo, ele mostrou pra gente algumas coisas relacionadas a isso, sobre FPS versus resolução. Então, ele, cara, ele teve que dar uma mexida muito grande, muito laborosa, muito trabalhosa, pra poder deixar o FPS cravado. Então, é algo que depende muito dos desenvolvedores, do trabalho e tal. É uma coisa muito difícil. É que às vezes a gente fala, pô, é só girar uma chave ali que você tá em 60 FPS. Não é assim. Você vê que tem muitas coisas que precisam ser abdicadas do próprio jogo em si. Coisas capadas, tiradas do game, pra poder funcionar perfeitamente em 60 FPS. Então, a habilidade e a... enfim... Tecnologia, as ferramentas... Tudo isso vai ser crucial aí pra gente ter uma melhor performance nos jogos a partir de então. E aí, o que eu acho que vai rolar é o seguinte. Os jogos sempre estão com prazos muito curtos pra lançamentos, né? São raras as empresas que olham e falam... E até porque é muito difícil, comercialmente falando mesmo, que dê todo o tempo necessário pra que os estúdios trabalhem e façam um polimento. Porque, assim, gráficos bonitos são bons quando eles são leves. E o gráfico, muitas vezes, ele tá ligado à visão artística que o criador tem pra aquele jogo. Um jogo atmosférico, né? Jogo de terror e tudo mais. Mas ele tem que ter uma luz muito boa, ele tem que ter sombras incríveis. Talvez até muito fog, que é uma coisa que sempre pesa muito, né? Fog é aquela... Uma fumacinha, um sereno, neblina... Depende de como você tá colocando isso. Mas, na prática, é a mesma coisa. E isso pode ser impedido pelo tempo que você tem e o dinheiro que você tem pra investir naquilo. E aí, eu acho que muitos estúdios... O caso da ASBO, pra mim, fica muito evidente. Eles não vão ter grana, tempo e talvez até capacidade pra fazer com que, nos videogames atuais, quando os jogos forem realmente de nova geração... Porque, por enquanto, tem muito jogo cross-gen. E aí, é onde a gente chama atenção do A Plague Tale e do Gotham, porque eles são apenas de nova geração, e eles são a 30 fps. Pode ser que a visão artística dos produtores prenda o jogo a 30, porque eles estão querendo, graficamente falando, trazer coisas que, se colocar a 60, eles não vão conseguir. Tá certo que, pra mim, o Gotham não é o melhor exemplo. O jogo não é bonito o suficiente pra que ele tenha apenas 30 fps. O A Plague Tale já é. Ele já é bem bonito. E no PC mesmo, ele pesa muito pra manter os 60. Mesmo na 3080 Ti, eu tive muita dificuldade. Eu não consegui rodar em 4K. Tive que rodar em 1440p. O que mostra que, talvez, essa união de tudo que eu falei... Tempo, dinheiro, capacidade e tudo mais, não tenha sido aliado deles. Então, acho que poucos estúdios vão conseguir trazer essa opção ainda de qualidade e desempenho. Tá certo que, também, muitos estúdios vão ver o quanto a galera reclamou do Gotham e do A Plague Tale. O Gotham não vai vender, eu acho, muito, porque, ou se vender vai ser por causa da DC, né? Mas não é porque é 30 fps que talvez não vai vender. Assim como o A Plague Tale deve estar vendido muito, mesmo sendo a 30. Então, talvez não seja um parâmetro comercial, tá ligado? Eu acho que os desenvolvedores do Gotham, a gente tá pegando o Gotham como um grande exemplo, porque, pra mim, foi algo que podia ter sido muito. Obrigado, em vários aspectos. Mas o FPS também. E se isso fez parte, se 30 fps fez parte da ideia inicial do cara de querer fazer algo que tinha que ser cravado em 30 fps, é um pensamento que o cara tá descolado da realidade. Os desenvolvedores também são jogadores. A gente parte desse princípio. E, como jogadores, eles entendem o que é preciso ter num jogo e, principalmente, o que é preciso evoluir nos jogos. Porque, senão, o cara não vai ter condição de construir um game, né? Então, o 60 fps, eu acho que hoje, é algo tão importante como, no passado, foi resolução, que a gente só falava em resolução, e o FPS ainda era... Ninguém, tipo, falava nisso, né, cara? Não tinha uma coisa muito... O console não tinha como mudar muito isso, por causa da capacidade. Não tinha. Exatamente. Então, eu acho que, hoje em dia, a importância está nesse assunto aqui, nesse 60 fps, 30 fps. Mas tem uma coisa... O cara que desenvolve isso daí, e ele não... E uma empresa como a Warner, tá? A gente tá falando de uma empresa muito grande. Uma das maiores que a gente tem hoje. Isso, pra mim, é falta de competência. Eu também acho. Isso, pra mim, é... É, tipo, assim... É, claro que tem deadline, tem o budget, mas se você não conseguir fazer o que é o mínimo pra um jogo ser de nova geração, aí você não atingiu mesmo, tá ligado? A meta. É complicado. Tem a sua reputação também, né? É. Mas a gente sabe que tem outros jogos que, não só... Não é que eles não fazem 30 a 60 fps. Eles fazem. Mas eles fazem muito mal feito. Exato. Que tem quedas absurdas que deixam o jogo, às vezes, injogável. É aí que eu queria chegar. Eu acho que é mais importante você fixar o fps, porque o Gota, ele caía muito. É até 20, eu acho. É muito mais importante você pensar em fixar esse fps, não fazer ele cair. Ah, porque o meu jogo não tem como eu fazer a 60. Então, ele em 30 vai ter que ser perfeito. Tá ligado? É. Mais ou menos por aí. Sim, sim. Eu acho isso ruim de ter que ser em 30 cravado, mas pelo menos com 30 que não caia. É. Porque o 60 cair é normal. A gente já viu muito acontecendo, ainda mais onde a gente sabe quão difícil é você ter um jogo de 60 fps. Quando a gente joga no Steam, por exemplo, no PC, no modo geral, que a gente consegue avaliar melhor e consegue acompanhar tudo direitinho, você vê que um jogo em 60 fps, raras as exceções, ele não cai, né? Mas existe quedas e quedas. Existe aquela queda que, pô, às vezes acontece numa cinemática, às vezes acontece no momento de... você tá conversando com um NPC, enfim. Acontece quando você tá em veículo, mano. Veículo é a pior coisa. Não, então. E existe as quedas que você tá numa boss battle, numa coisa que te atrapalha a jogar. Então, esse é um outro ponto. Queda de fps é um assunto que é quase separado, né? Porque, tipo, aí vai dar competência 100%. Ah, mas tem software, tem isso, tem... Beleza, mas se tem queda, meu irmão, você precisa resolver, velho. Mas é diferente. O cara não consegue jogar, tá ligado? Exatamente, é diferente. Porque o Gotham, em nenhum momento eu reclamei de estar jogando a 30. E ele, a gente não tinha opção, né? Em nenhum momento eu reclamei de estar jogando a 30. Tanto que na live, muita gente chegava e criticava o jogo apenas porque ele não era a 60. E isso, pra mim, é um erro. O jogo pode ser excelente. Bloodborne é a 30 até hoje, gente. Sim. Né? Então, aí... É uma outra época, é uma outra geração, né? Sim, sim, eu sei. Mas o que eu quero dizer é que... Você quer só dizer que eu acho que a crítica cabe. Cabe. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe também, mas não pode ser determinante. Pra mim, eu tenho... Toda vez eu falava na live, até fiz um comando por causa do Gotham, que agora eu uso em toda live, que chama Resumo, onde eu coloco o que eu tô pensando do jogo e dos aspectos que as pessoas mais perguntam na live, senão eu fico repetindo a mesma coisa. E aí o que eu pensava, e eu falava pra eles era, os 30 FPS são reais, não tem como jogar 60, isso é ruim, eu colocava. Mas o maior problema são as quedas. Se ele não tivesse queda, a gente ia falar, olha, infelizmente ele é 30 FPS. E beleza. Mas a crítica maior era a queda, porque queda é falta de desempenho. Na minha opinião, você escolher a 30 ou a 60, se você é produtor, pode querer dizer que você não tem tempo, essas coisas tudo que a gente falou. Mas para o jogador, ele nunca deve sofrer com a tua falta de capacidade de deixar isso a 30 no mínimo. Por isso que eu acho que o 30 tem que ser mínimo. Se diminuiu isso, por mais que eu no passado já tenha jogado a 15, porque minha máquina não aguentava, as coisas mudam, você evolui, você começa a entender melhor o que isso é importante pro jogo. Não é porque eu jogava 640 por 480 lá, na época que eu não tinha um PC bom, a 20 FPS, que eu tenho que achar que isso é normal até hoje. você está pagando muito caro pelos videogames. Mas eu volto a alertar, os videogames não vão aguentar, na minha opinião, por tudo que eu estou vendo, rodar 60 FPS, muito jogo que vai chegar pela frente, porque a gente percebe o quanto esses jogos estão pesados por vários motivos que a gente já falou aqui. E não tem milagre, essas novas tecnologias, como o DLSS, como o FidelityFX, elas têm essa função. basicamente você joga um jogo com uma resolução menor, e eles conseguem completar os pixels via inteligência artificial. Então isso deixaria o jogo bem mais leve, e você conseguiria jogá-lo com um FPS maior. E tira a carga do produtor. Exato. Agora, isso precisa ser cada vez mais propagado nos videogames, nos desenvolvedores usarem essa tecnologia e fazer isso funcionar. Porque, meu irmão, eu concordo com uma coisa que você falou, menos que 30 FPS é inaceitável. É. O 30 FPS, hoje, ele, pra mim, ele já não é mais uma meta. Ele é o mínimo. É o mínimo. Entende? O 60 FPS, pra mim, é a meta. No futuro, talvez seja 120, não importa. mas o mínimo que você tem é 30 FPS cravado. Se você conseguir entregar isso pro seu jogador, é, eu acho que é cabível a crítica, eu acho que nós estamos num momento onde 30 FPS é passado, mas é o mínimo, então dá pra jogar, não vai ter nenhum problema. Um jogo pode ser muito bom em 30 FPS. Pode ser um game do ano em 30 FPS. Ou a Plague Tale nos consoles é esse caso. Exatamente. Mas quando há quedas, e aí por isso que eu falei que é uma ideia completamente diferente. É, sim. Quando há quedas, aí, meu irmão, aí é diferente demais. Aí você tem um grande problema nas suas mãos, visto que Elden Ring, por exemplo, no PC, no PC, ele teve quedas de FPS que deixou o jogo praticamente no início, principalmente no início ali, a galera teve muitos problemas. O Gerson falava muito disso, que ele sofreu, tal, no início. Falei 4 também. No Play 4 também. Então, assim, você tem que ter isso em mente, cara. O FPS hoje, ele pode ser o seu grande aliado, mas ele pode ser o seu grande vilão. Então, tenta sempre, um recado para os desenvolvedores, tenta sempre, cara, fazer com que isso não seja um problema para você, porque senão o seu jogo pode flopar. Na verdade, isso sempre foi importante, mas é que antes era tratado apenas como slowdown, né? Está dando os slowdowns. É, mas antes a gente não tinha essa, não tinha como mensurar, não tinha como você escolher alguma coisa entre 30 e 60, não tinha como você determinar se aquele jogo estava em 30 e caiu para 20. Hoje você tem muitas ferramentas para isso. Claro que quem joga no PC já sabe dessas mudanças e todas muito mais cedo, mas é mais do que natural que os consoles vão absorvendo mais e mais funções do PC, né? E eu sempre joguei no PC também, então sempre tive essas escolhas, né? Mas quando a minha máquina aguentava, né? Hoje, graças ao nosso trabalho, a gente tem um grande apoio da NVIDIA, então a gente consegue jogar aí com boa qualidade e com FPS alto. Mas eu acho que isso também tem muita relação, e volto a falar, os videogames não vão aguentar. Tem muita relação com o momento que esses videogames são lançados e a maneira com que o mercado se comporta. E isso vai causando mais e mais dificuldades nos produtores. Agora, eles precisam prestar atenção nisso, de lançar com 30... Você sempre falou isso, desde o começo. Sim, eles têm que prestar atenção de lançar 30 ou 60. Antes disso, eles tinham que prestar atenção se eles estavam alcançando uma resolução pelo menos mínima. E o FPS era sempre 30, eles não tinham que se preocupar em lançar em 60. Antes disso, era lançar um jogo legal. Não falavam de resolução, não falavam de FPS, né? Isso... Travar no 30 FPS era menos trabalhoso do que te dar a opção de 30, 60. Isso a gente já sabe que é assim. Sem dúvida. Então, tipo, existia... O que você falou tá perfeito. Shadow of the Colossus, na época do Play 2, ele tinha altas quedas de FPS, porque era um jogo de mundo aberto, por mais que ele... E até acho... Mundo vazio, mas era aberto. Então, eu até acho... Eu não sei se isso já foi discutido em algum momento, em algum lugar, mas eu até acho que talvez o mundo tenha sido feito de forma vazia, porque não aguentava. E aí a visão do criador acabou... Fumituê da minimalista. Não, cara. É inteligente, cara. Aí ele pensou... Ele tem que prejudicar o jogo dele. Como é que eu vou fazer isso no mundo aberto sem causar esse problema? E talvez ele tenha encontrado uma solução de gerar os monstros gigantes. Eu não sei se isso já foi discutido, já foi falado, isso aqui me veio à cabeça agora, tá? Mas eu acho que realmente isso faz parte do momento. Daqui a pouco, eu acho, sinto que posso estar errado também, e vocês podem depois me cobrar e não tem problema nenhum. A gente fala muitas coisas aqui, a gente não tá decretando, lacrando, né? A gente tá... Uma impressão. E eu acho que realmente daqui a pouco não vai mais haver a opção e serão poucos jogos que vão ter a opção ou poucos jogos que vão trazer em 60 porque faz parte da visão criativa. Como foi o caso do Need for Speed Unbound, que eles falaram que foi pra nova geração porque eles queriam 60 FPS. Porque um jogo de corrida, que a gente nem falou durante o vídeo, é extremamente importante que ele esteja em 60. Pra mim, esse não tem como. Ah, mas o gráfico fica mais bonito. Não importa. Jogo de corrida, o que importa é a sensação de velocidade. E se você tira essa sensação, o jogo pode ser bonito que for, não adianta. Ele precisa trazer essa sensação de velocidade, sabe? Então eu acho que isso daí... Todo jogo que precisa de precisão e habilidade, o 60 FPS, vai ser muito mais indicado. Sim, mas eu acho que vai ter jogo que vai conseguir com isso de precisão e habilidade e ainda se entregar com 30 FPS uma boa experiência, tá ligado? Porque a gente não vai ter como saber. É uma experiência aceitável, eu acho que tudo bem, né? Porque a gente passou por isso a nossa vida inteira e a gente sobreviveu. Mas a realidade... Esse não é o grande lance, mas é a situação do momento. A realidade é uma só. Você quer jogar 60, você é o cara do 60 FPS, você vai ter que jogar no PC, velho. Então, eu ia falar isso daí, cara. Não vai ter outro caminho. Se você começa a limitar, porque isso é uma limitação, né? Pra mim, isso não é uma escolha. Você não tá abdicando de alguma coisa. Não, pra mim, isso é uma limitação. Você tá limitando o seu jogador. Se você limita o seu jogador a 30 FPS no console, o que vai acontecer é fatalmente uma boa parcela vai preferir jogar jogos no PC. E aí, se essa for a sua ideia, tudo bem. Mas, se você tem empresas como a Sony, por exemplo, que demora algum tempo pra lançar seus jogos no PC, pode ser um problema. Então, eu acho que existirá jogos que tem 30 FPS cravados sem opção de 60. E aí, já aconteceu algumas vezes, né, de uma atualização futura trazer esses 60 FPS. Isso aí. Ou melhorar. O Ratchet & Clank, por exemplo, quando eu joguei antes do Day 1, não tinha 70 FPS. Verdade. eu joguei o jogo em 30 FPS. Foi divertidíssimo, adorei o jogo. Mas, quando você joga em 60 FPS, você sente a diferença. Sim. Então, só que ele tem a vantagem, ele mantém 60 FPS o Ray Tracing e a qualidade gráfica. Os exclusivos, talvez, não passem muito por esse problema durante um bom tempo, talvez depois. É, então, por isso que eu tô falando. Existe, eu acho que existirão, sim, jogos que não conseguirão fazer 60 FPS. mas eu tomara, assim, não é nem um achismo meu, é só uma vontade de que isso não aconteça. De que, pra mim, isso é um cenário caótico. Porque é quase que você tá andando a 100 km por hora, de repente, alguém, um novo prefeito, mudou a avenida pra 50 km por hora e começou a dar um trânsito ferrado. É isso que tá na minha cabeça, um caos, sabe? Ah, mas você tá sendo muito, é, apocalíptico, nesse negócio. Não, é porque eu vejo uma importância muito grande no 60 FPS, que vai além de imagem e resolução, né? É a experiência definitiva do cara. O 60 FPS, hoje, ele te traz uma experiência muito superior ao de 30 FPS. É o dobro, né? Tem gente que não se importa e aí tudo bem, mas tem gente que vê uma diferença muito grande e que é um problema sério pra ele jogar, tipo, queda de FPS ou 30 FPS. Sim. Assim, eu sei que existem vários perfis de pessoas, perfis de jogadores e muitos vão concordar, muitos vão discordar, mas eu quero muito que a indústria não tome essa atitude de, pô, beleza, não estamos conseguindo fazer 60 FPS, é uma coisa que tá atrapalhando o nosso budget, tá atrapalhando o nosso cronograma, vamos focar no 30 e aí, meu, seja o que Deus quiser. Isso pra mim seria um problema enorme. Eu volto a notar apenas que eu acho que isso, se tem uma opção do jogo e a sua experiência pode acabar sendo diferente de um cara que joga 60, mesmo a 30, porque daí você vai ganhar a atmosfera dependendo do jogo, o meu caso no Calixto. Eu senti uma diferença enorme e eu vou continuar anotando essas coisas e se o jogo não me trouxer a diferença enorme, eu vou continuar jogando em desempenho sim. E outra coisa... Você tá impedindo o cara de raspar o corpo pra poder ser mais rápido. É, mas aí ele tá... Pega essa gilete aí, não usa não. Não usa não. Usa... Tá usando viti? Não, para de usar. Tá usando cera? Também não pode. Mas aí ele tá deixando de ficar bonito com algum visual que alguém gostaria que ele tivesse. Às vezes a mina do cara gosta. Né, mano? É, então a Lizinho... Roberto, desculpa aí, Roberta. Né, a gente tava usando os exemplos aqui dos nossos amigos. Os amigos vão sempre se lascar aqui no Combinito. Mas uma coisa que a gente tem que também é só fazer uma vírgula. Nós sabemos que existem as tecnologias que as televisões... Os televisores ajudam. Televisões. É. As televisões. Eles ajudam... Os televisores ajudam a... Modo jogo. Não só o modo jogo, mas tem a tecnologia do VRR que a gente não tem nas nossas TVs, né? A gente comprou TVs há mais tempo. E isso, em muitos casos, traz uma terceira opção, que é o 40 FPS com 4K e a TV faz essa sensação chegar nos 60 FPS que é irado. Eu gostaria muito de experimentar, ainda não tenho uma televisão pra isso, logo, logo, espero ter... É, quase isso. É como se a televisão tivesse um... um buff ali, tá ligado? Então eu fico muito curioso pra testar e é uma coisa que eu acho que deveria ser mais falado, porque isso incentivaria a trocar de televisão e pra televisão certa, porque hoje, às vezes, o cara vai comprar TV e ele vê só a polegada. E às vezes... No bolso do cara, o que o desenvolvedor não tem competência pra fazer, né, mano? Não, eu sei, mas... Eu entendo isso que você tá falando e eu concordo, porque assim, a gente... Não, não, mas só pra você entender que isso que eu tô falando não é quando o cara não consegue os 60. O God of War, por exemplo, tem 30 e você sabe que você vai rodar 30 a 4K máximo. Tem a opção com o VR que roda a 40, mas com quase o mesmo número de resolução do que a anterior. E daí tem o 60 com 1440p, se não me engano. Então é nessa vibe, entendeu? Sim, sim. Não, mas é tipo... Eu imaginei que você estivesse falando assim, ah, se os caras não conseguirem mais fazer 60, a gente tem a opção de 40. Nunca será a opção. E aí você tem uma TV pra isso. Se isso acontecer em algum momento, vai ser um problema, porque aí você tá onerando o cara que tá jogando pra poder dar uma experiência melhor pra ele. Não, não é isso. Mas então... Presta atenção na TV que você vai comprar aí, cara. Vê se tem essa opção aí que é a melhor coisa hoje em dia. Talvez a polegada... Mas o Game Mode também já vem pra ajudar um pouco nisso, né? É que o Game Mode é outra história, assim. O Game Mode é que as televisões elas têm um delay pra te mostrar a imagem. O Game Mode ele faz a TV meio que entrar no modo monitor, tá ligado? E aí o Game Mode faz com que a resposta em microsegundos, milissegundos seja melhor. E aí nesse aspecto ela passa a ser um bom monitor pra você jogar e toda a qualidade gráfica que ela tem e tal. E eu uso isso. Você também. Eu acho que não tem como na verdade um dia não usar, tá ligado? Porque tem televisores que no passado não vinham com essa opção e cara, era horroroso você jogar na TV assim. Aí não dava. Então isso já é uma coisa até mais velha, né? Mas que ajuda não, é necessário. Esse do VR é além, tá ligado? É, são um monte de Legos ali que você vai encaixando pra poder ter sempre a melhor experiência possível. E eu não quero me fazer de tipo assim, não quero que as pessoas me entendam errado. Eu sempre joguei jogos FPS, com FPS 30 e a diversão ela não muda quando você não me divertia menos naquela época. Não me divertia menos. O videogame é o que é por causa disso também. Agora, quando você consegue ter uma experiência melhorada e os caras te dão essa opção, porque a opção eu acho que ela não deveria inexistir. Sim. O cara ter a competência ou não é uma outra discussão. Existem muitas empresas que conseguem fazer de uma maneira muito bem feita. Talvez não seja a maioria por causa que ainda a gente tem as amarras da geração anterior, mas eu acho que quando voar mais alto e a gente soltar, a gente vai entender melhor o cenário. E a gente pode ver se você tem razão, porque você já vem falando isso há muito tempo, de que eu não acho que vai dar certo esse negócio de 30, 60 e tal. E com a nova geração, com os caras tentando voar mais alto em qualidade gráfica, realmente você pode ter razão mesmo. Os caras podem abdicar de alguma coisa e tentar por outros meios fazer um frame rate melhorado. Por isso que eu aposto hoje nesses softwares de inteligência artificial. Também acho que é o melhor caminho. Sem eles, cara, aí esse cenário caótico que você propôs vai acontecer inevitavelmente. É o melhor caminho, mas não pode ser muleta. Eles não podem apenas jogar pra cima da IA uma forma de que o jogo fique leve sem ter trabalho. Você pode usar isso pra ter menos trabalho? Pode, mas não pode ser apenas isso que vai deixar ele leve, porque às vezes o aparelho não roda com essa tecnologia, não tem placa, não tem como encaixar ela. Até que isso seja natural, vai necessariamente exigir que o produtor tenha um pouco mais de cuidado na hora de produzir o jogo. É um assunto que eu acho que é muito legal. Por isso que até sugeri e vim insistindo pra gente gravar. Demorou bastante, mas eu acho que ele é muito legal porque ele é muito pessoal também. Às vezes a pessoa hoje em dia fala não, eu não preciso do 60 FPS e quando ele jogar em 60 FPS ele vai mudar na hora o pensamento dele. Assim como pode passar por uma metamorfose que eu talvez estou passando aqui de falar talvez o 30 FPS me atenda dependendo do jogo. E você talvez possa se sentir até mais leve, tá ligado? Eu quando comecei a jogar o Calixto em 30 e tirei o 60 eu falei cara, o que eu estou fazendo? tá ligado? Não é possível. Mas aí eu fui avançando no jogo fui falando pra galera falei mano o que a galera tinha pedido pra mim mano testa aí em 30 FPS porque eu ouvi falar que estava muito mais bonito eu falei não, não é possível não vou mudar isso por causa do gráfico e aí até agradeço a nossa comunidade eles sempre acabam trazendo novas ideias eu falei não, vamos experimentar dentro dessa onda do que pode ser melhor dentro do videogame e aí funcionou e eu falei pô, da hora vou mantendo os 30 FPS porque, meu a galera que está assistindo ele já está vendo em menor resolução e eu melhorei o gráfico pra eles então eu falei pô, foi win-win tá ligado? É, é uma opinião né eu não faria isso assim por isso que eu falei é muito pessoal é muito pessoal isso aí o One Piece é turn-based cara então assim eu sei mas tem tem também um momento onde você está andando no mundo tem mas o que eu quero dizer é ele não vai prejudicar a sua experiência não, eu sei disso por causa disso eu sei disso mas eu também faria isso eu também escolheria 60 FPS em qualquer circunstância né independente se e a gente sabe o One Piece ele vai ser um jogo mais cartunizado e tal então você tem vários benefícios e o 60 FPS não vai tirar tanto poder de resolução então mas aí eu aí eu volto no exemplo do PC o Evil West pra você ter 60 FPS o jogo cai pra 1080p que dependendo da sua televisão se você se você tem uma OLED ou uma QLED que não é o nosso caso aqui tá mas são televisores bem caros e muito tecnológicos o 1080p vai ficar muito feio ah mas não é possível é possível cara a televisão ela fica com mais nitidez mais polígonos na tela e aí esse polígono que tá em 1080p ele fica enorme então a qualidade gráfica diminui muito e aí o videogame sofre porque o estúdio é pequeno e não teve tempo pra fazer e é isso que eu acho que vai ficar mais comum e os estúdios grandes que tem tempo responsabilidade de vender videogame eles vão conseguir continuar entregando a experiência de 30 ou 60 mas eles são a minoria né a gente tem menos jogos exclusivos do que jogos multiplataformas eu acho cara a minha opinião que o Evil West é um ponto fora da curva em várias paradas assim o jogo ele é divertido ele é arcadeão mas eu não acho que é o grande trabalho da Flying Wild Hog mas e a Plague Teal eu acho que então eu acho que eles cometeram vários erros mas a Plague Teal você jogou 1080p também? não Plague Teal no videogame não tem opção de 60fps só 30 não aí também gosta também não mas eu quero dizer tipo quando você acaba jogando em 1080p eu joguei em 1080p eu tive que jogar pra mim 60fps eu não abro mão a não ser que pô sei lá mano 720 sei lá 300 você jogou o Evil West do PC maluco então você jogou com resolução maior eu não lembro agora você jogou com resolução maior você jogou em 2K é o videogame o meu não rodou em 2K eu tive que baixar então talvez talvez ele tenha pesado tanto que você jogou em 1080 mas você jogou antecipado ele teve muitos problemas antes também tem tudo isso exatamente ele tinha mas aí existe um jogo para as pessoas entenderem um pouco existe normalmente existe um jogo antes e um jogo depois do lançamento é quase 100% dos jogos hoje quase 100% existe um patch de Day 1 muito grande que corrige um monte de coisa entre elas dentro elas frame rate e resolução mas assim quase todos cara tem problema de frame rate é corrigido no Day 1 então se um jogo se eu falei de algum jogo que eu tive problema de frame rate e que você jogou e não teve provavelmente ele teve uma atualização então com certeza a gente pega praticamente todos os bugs todos os problemas e tal e filtra isso e vê se isso realmente é algo quando o jogo sai se isso melhorou e tal então a gente sempre deixa esse papo em aberto mas a resolução o frame rate do Evil West ele teve problemas sérios eu lembro de entrar dentro daquela base que tinha quando você chegava que estavam seus amigos um monte de personagem um monte de personagem ali era sofrível todos iguais e mesmo assim era sofrível e as vezes tinha várias waves de inimigos e tinha horas que tinha umas waves muito grandes de inimigos ali também e ele sofreu tá ligado então é um problema muito sério é o grande vilão dos desenvolvedores hoje eu acredito que seja com certeza comentem aí o que vocês tem a dizer sobre estas opções de 30, 60 se vocês acham que os videogames realmente não vão aguentar afinal eles já nasceram um tanto quanto defasados e é normal os videogames não vão acompanhar a tecnologia por isso que eles fazem os prós mas esses videogames que estão no mercado foram vendidos com a promessa de rodar 4K 60 fps até onde isso daí pode ser cobrado afinal a tecnologia avança e os videogames não então o que você acha comenta aí porque esse é um assunto complexo e muitas vezes a gente nesse tipo de vídeo que sempre vira um podcast a gente pode acabar pegando comentários de vocês pra poder depois trazer a discussão à tona de novo é isso aí já aproveita dê seu like compartilha esse vídeo não deixa de se inscrever no canal que com essa ajuda a gente vai poder fazer mais vídeos como esse né vídeos falando sobre mercado sobre indústria sobre desenvolvimento que é sempre muito gostoso de fazer e muito legal de ver a opinião de vocês e é isso até a próxima valeu valeu um abraço